Rei meu e Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, ó Pai, aqui do Monte de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, nessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, meu Deus, eu oro, Senhor, eu intercedo por todas as pessoas que vão ver esse vídeo, por todas as famílias, ó Rei meu e Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, eu intercedo por todas as famílias, meu Deus, que se encontram nas casas, nos lares e que vão ver esses vídeos, Pai, aqui do Monte, eu oro pelos casais, eu oro pelos filhos, pelos maridos, as esposas, os netos, abençoe eles, meu Deus, eu oro nessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, aqui do Monte de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, eu intercedo pelas famílias, pelas pessoas, eu oro pelos seus trabalhos, eu oro pelos seus cursos, faculdades, abençoe cada pessoa, meu Deus, cada que vai ver esse vídeo, eu oro por todas as profissões, meu Deus, dessas pessoas, Senhor, eu intercedo por elas aqui do monte, ó Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, derrama a Tua misericórdia sobre essas pessoas, Pai, eu intercedo por elas aqui do monte, na autoridade, meu Deus, e no nome de Jesus Cristo que eu oro, amém, Senhor.